Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Finalmente, senhores, finalmente, grandes novidades pro Dead Cells Mobile. É isso mesmo que você ouviu, grandes novidades. Hoje a gente vai ver aqui o trailer, brevemente, né, que mostra a data de lançamento da atualização 2.7, que traz, dentre muitas coisas, a DLC da Rainha. Fica nesse vídeo até o final porque eu vou explicar, tem coisa muito importante pra você saber, porque não vem só a DLC da Rainha não, vem muita coisa pro Mobile de uma vez só. Então fica esperto, vamos acompanhar essa introduçãozinha aqui, né, maravilhosa. Vamos mostrar a data pra gente, né, velho. Essa animação é incrível. Inclusive a gente dublou essa animação aí, se você não viu no canal, assiste aí depois Dead Cells dublar, depois eu vou fazer as animações dos outros trailers, tá? Simplesmente maravilhoso, cara. Nessa atualização vai vir a lenda da DLC da Rainha, nós vamos ter o crossover com os heróis. Então vão ser seis skins, seis skins, é isso mesmo? Seis ou cinco skins agora? Blasphemous, Hollow Knight, Guacamelee, Hyper Light Drifter, Skull the Hero Slayer, Skull the Hero Slayer. São cinco, são cinco ou seis heróis, não lembro agora. E vai vir arma pra caramba, então tá aí, guys, a data dia 7 de abril. 7 de abril, chega pro mobile, né, e agora você tem que entender uma coisa. A DLC é paga, vai ser, torna ali uns 10, 15 reais na Play Store ali. No Google Play lá, não sei quanto é que vai ficar pra galera do iOS, né, vai provavelmente ficar um pouco mais caro, porque é um pouco mais caro de qualquer forma lá. Então vem dia 7, atualização, tá? A atualização e a DLC. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? DLC você paga, atualização não. O que vai vir na atualização? Vai vir as coisas que eu falei pra você dos heróis, vai vir o modo treino, vai vir as skins douradas, vai vir os aspectos. Então vai vir coisa pra caramba, vai vir coisa pra caramba, vai vir muita arma, vai ter as mudanças, você não poder finalmente treinar, né, na sala de treinamento e tudo mais. E aí, quem quiser comprar a DLC da Rainha, vai sair em torno de, entre 10 e 15 reais. Vai ter as fases da Rainha, vai ter a fase da Rainha, vai ter a fase dos inimigos ali antes dela, vai ter o barco. As armas aqui do barco vai ficar basicamente páreo com o que é o PC, né? Até que o PC atualize pra versão 2.8, que é onde vai vir o banco e tudo mais e tal. Aí o PC vai ter o banco e o mobile não vai ter o banco. Então, o jogo vai dar a atualização 2.4 pra 2.7, tá? Ou 2.6? Não, 2.7, exatamente. Então, é isso aí. Aproveitem. Dia 7 de abril é a data, finalmente, pra vocês poderem aí usufruir das coisas que a galera do PC tem, a galera do console tem. E aí, depois disso, né, depois da atualização 2.7, que vier pros consoles e tal, aí sim vocês vão ficar um pouco desatualizados. Mas, até que, enfim, muitas das coisas que eu trago aqui pra vocês vocês vão poder fazer também. Beleza? Vídeo rápido, simples e explicativo do que que vai rolar. E, cara, tô feliz pela galera do mobile que finalmente vai poder abocanhar todo esse conteúdo de uma vez só. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!